Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente, se vocês não tiver bom, vocês há de ficar Porque a receita de hoje, querida É dando a Maria Braga dar um grito lá da Globo e eu escutar aqui A lombriga de vocês vai ficar assim, ó Que é um sorvete de banana que diz que fica... Chegou a chutar água na minha boca, gente Você vai chutar água na boca de vocês também Que pelo vídeo da mulher que eu vi é maravilhoso, fofinho Ai, um mel Ai, não dói se eu vi de banana, gente do céu Tomara que isso fica bom Porque dói, não pode passar um desaforo desse nunca nesse Brasil, né? Aliás, desafora, quem tá assistindo esse vídeo agora Sonhando com o meu zóio lá no fundo da minha córnea E não tá inscrito ainda Tá assistindo de clandestino Gente, o que que significa isso? Jaguarada, vocês se inscrevam Não seja coração peludo comigo Tá eu e a coitada da capivada José aqui, ó Esperando que você ainda inscrever Então escreva, poupa Quem já tá inscrito, aperta o joinha Porque o YouTube entende que vocês gostam desse vídeo E manda pra mais gente Quanto mais joinha vocês der Mais o YouTube espalha o vídeo Então se não espalhar, cumpra no vocês E aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês Quando tem vídeo novo, afobado do céu Mas se não avisar, vocês veem a hora que eu tô aqui todo dia Ó, o melhor de tudo, gente, é que a nossa receita vai ser feita num liquidificador Então deixa eu ver, aí ó Meu Deus do céu Já quase acaba com a receita no começo do vídeo, né? Tem hora que eu acho que a turma joga catiça De mim, não é possível ser tão desastrado assim Se você não tiver liquidificador, você empresta da vizinha Se quebrar os dentes, você entrega de noite Que ela não vai nem perceber É dente que chama isso daqui, né? Não é? Primeiro de tudo, então, da nossa receita Fubá, nós vamos precisar de duas caixinhas de creme de leite Ai, chegou a doer meu coração de comprar duas caixinhas de creme de leite Mas calma Que até o final da receita vai doer mais meu coração E ainda vocês vão ver Isso aqui é um creme de leite de vacas finíssimas Finas lá da Índia, querido São vacas que andam destilando e rebolando de salto alto no meio da... Que cidade que tem na Índia que é famosa? No meio da cidade da Índia Não sei que cidade que é lá Jogando a crina assim, ó Pra fazer inveja pras éguas carregadeiras de as coisas As éguas vivem falando mais das coitadas da vaca Elas não aguentam mais Imagina uma vaca sagrada ter o nome dela na boca de égua no meio da rua Mas nunca nesse Brasil, né? Quer dizer, nunca nessa Índia, né, querida? São vacas que tem um bico por teta E cada teta só dá um copo de leite por dia Porque elas são vacas, né? Não são a fábrica da parmalate Se eu tomar dupreste esse sorvete Porque essas coisas não tá barato E agora que a pandemia parece que subiu tudo É verdade Daqui a pouco o pobre não vai ter o direito de pôr o pé na porta do mercado, mas... Vamos precisar também, Fubá, de meia xícara de leite em pó Se a sua criança estiver comendo leite em pó escondido Você corra atrás da sua criança Nem que ela corra, você corra mais que ela A hora que você catar a sua criança e você aperta a barriga dela Que nem se você apertava antigamente a barriga daquelas bonecas que falavam A gente não entendia nada Aperta a barriguinha dela Até ela tossir o leite em pó pra fora Pra você poder fazer os negócios, imagina? Criança é capaz de comer tudo leite em pó Porque eu comi o leite em pó escondido da mãe Cadê meia xícara? Eu tô falando aqui, vocês me distraindo Já pegam o fio da meada aqui Ai, que cheiro gostoso, tem leite em pó, né? Falando das crianças, até eu peguei uma lombriga Chegou a comer só um pouquinho Só pra não dizer, né, Fubá? E eu sou da época do leite em pó Vivo tipo de uma panelinha de metal dentro, Fubá Você lembra dessa panelinha? Quem lembrou dessa panelinha que vinha no leite em pó Tá no grupo de risco, viu, querido? Agora que chegou a doer meu coração Que aí foi mesmo quando eu colocar uma faca e virasse Eu senti o coração virando junto Nós vamos colocar meia xícara de leite condensado Mas eu fui no mercado, Fubá do céu Não tinha leite condensado mais barato Eu tinha que comprar desse caro Ai, meu Deus do céu A hora que eu vi o preço Quando eu voltei pra trás Que nem o Michael Jackson Eu falei assim, se eu voltar Como que eu vou fazer a receita pra eles? Até tinha do mais barato Mas não era leite condensado Tava escrito lá Sei o que de leite semidesnatado Então não é leite condensado, né? Porque eles põem perto do leite condensado Pra enganar a gente Eu falei assim, ai, vou levar esse Com dor no coração Contei pra mãe Mãe falou assim, você tá achando que você é rico Pra tá fazendo as coisas com leite moça? Porque a gente fala leite moça Mas na verdade o leite não é moça, não Pode ser um leite senhora Um leite velho Um leite menininha Não é leite moça, não é Ai, eu gostei de abrir, senhor Eu sou treinado na caixinha da mais barata Ai, abriu aqui Ai, vou ter que lembrar Não lembro da última vez que eu lembi o leite moça, né, Bida? Hum! Isso aqui já tem guarda e guarda com gosto mesmo Pega 7 quilos do lado do quadril aqui Mas com orgulho Porque é quilo de leite moça Vou colocar meia xícara também, Fubá Deixa eu medir aqui Então, certinho Ai, que dó Salado leite moça tem que durar até o Natal ainda Quero que o teu gosto fazia uma receita de panetone Pro centro de leite condensado, moça Ai, a gente já ganhou uma latinha, né? Acho que ele já manda assim Que é pros pobres ficarem felizes e ajudar a comprar Ó, tô colocando tudo no liquidificador aqui, Fubá Agora eu vou pôr esse também Ai, meu Deus Não pode só dar leite moça pra trás? Cadê eu pegar um negócio ali que vocês deram pra mim? Porque eu moro de fome Vou puxar tudo com ele E não deixar nada pra trás Vai deixar limpo Que não vai precisar nem lavar Esse sim é um leite feito de vacas raríssimo E se vier pro Brasil A turma chega a sequestrar a vaca Vou pedir resgate pro Silvio Santos Agora, Fubá Nós vamos precisar De seis dedos de banana preta Sabe? Essa banana bem passada mesmo Que já tá no ponto de você dar a banana pro bacaco O macaco recusar Ele dá um tapa na sua cara e sai correndo e gritando E tem macaco que é capaz Então, Fubá Vou pegar um garfo aqui Vamos descascando a banana preta Que ela tem que tá bem passada mesmo, Fubá Naquele ponto que chega a tá juntando Aqueles mosquitinhos de bunda de cachorro Daí você abana o mosquito assim, ó Pra sair Daí você vai descascando a banana Mas, assim, se acaso você quiser uma versão desse sorvete mais crocante Você faz a egípcia e finge que não viu os mosquitos, né? Daí a hora que a visita vem Você oferece pra visita E se ela reclamar Você fala que é a banana com flocos Ai, crendoos pai Se ficar gostoso, nunca mais vou perder banana em casa Se bem que eu não perco banana, gente Não sei se vocês já viram Eu já fiz aqui uma receita de viradinho de banana Mas pense que revirado bonito que ficou E uma delícia Vocês podem dar uma olhada lá depois Tem outra receita que faz com banana bem madurinha também Pronto, as seis bananas aqui, Fubá Agora vocês vão amassando assim, ó Pega com garfo mesmo Um garfo bom, né? E garfo daquele mais barato A hora que você for fazer assim Ele entorta tudo O que tem na casa da mãe Os dentes do garfo é um oito assim, ó Parece que deu cãibra na ponta do garfo Então pega um garfo bom que você tivesse Aqui os seis deram pra mim E vamos amassando a massa Como se estivesse amassando a língua da sua inimiga Aí, ó Ah, meu Deus do céu Quem que é o macaco que tá querendo a banana? Gente, como que vocês podem ser lumbriquento desse jeito? Ô, racinha Vocês não deixam passar nada pra trás Pior que os mosquitos da bunda do cachorro Não tem jeito mesmo Se não for eu, vocês definham nesse YouTube Bom, deixa eu amassar bem amassadinho aqui, Fubá Pronto, Fubá Ó, tem que amassar bem assim, ó Vai ficar tipo assim Um jantar de gente banguela Vai ficar mais fácil pra eles Papinha de bebê, né? Pra não falar mais dos outros, né? Que tem hora que vocês estão muito faladeira demais Deixa eu colocar aqui, então, no liquidificador Vocês não estão vendo, mas eu estou colocando aqui, Fubá Agora pegar o motor liquidificador aqui, Fubá Encaixar ele certinho O bonezinho liquidificador também E nós vamos bater ele, Fubá Por três minutos Tem que ser três minutos sem parar Se o homem da força estiver trepando na escada Pra cortar a sua luz Justo na hora que você estiver fazendo sorvete Você dá um grito lá Fala pra ele esperar um minutinho Fala assim Moço, espera três minutos que você já corta E põe um pouco de sorvete pra você Senão vai atrapalhar a sua receita, Fubá Bom, vamos ligar aqui, então E bater três minutos Pronto, Fubá, bateu Olha, tá bem batidinho já Agora, segundo a boca da mulher Que ela disse Diz que já tá pronto o nosso sorvete Quer dizer, tá pronto, pronto Tá pronta a massa do sorvete Eu vou colocar aqui, ó, no negocinho E os ingredientes, Fubá, que eu usei Nem um tava gelado, viu? Tava tudo na temperatura que tá pro tempo mesmo E vou levar no freezer, Fubá Pra congelar Deixa eu colocar aqui Ai, meu Deus, cai Coloquei demais E nós vamos deixar na geladeira, Fubá Por duas horas até congelar Depende da geladeira, né? Tem geladeira que vai um pouco mais A minha chega estralar que vai dar até uns pinotes de noite Assim, ó Faz cada barulho estranho, Fubá do céu Mas gela Isso é o importante É que ela gela Então vamos deixar aqui duas horas Duas horas e meia Depois eu venho aqui pra nós experimentar junto Pra nós ver se prestou o sorvete da mulher Espera aí, Fubá do céu Pronto, Fubá do céu Uma hora dessa já é pra tá gelado aqui Vamos ver como que tá A capivara José cuidou pra ninguém mexer Ó aqui, Fubá Tá até esse tipo, ó Peguei esse negocinho que vocês deram pra mim Pra nós poder puxar aqui Eu quero ver se tá cremoso Se tá um pau de duro Se tá... Eu vou ver que jeito que tá, né? Porque a gente precisa ver como que funcionou E caso... Calma, calma, calma Que eu já vejo Caso esteja bom, Fubá Já fui lá na sorveteria E pedi uma casquinha dessa aqui Pra nós pôr o sorvete em cima Pra nós experimentar Mas vamos ver como que tá aqui Vamos puxar aqui que eu sou... Não sei como que chama esse negócio aqui Cui é redonda, não sei Ai, meu... Ai, gente Tem que fazer perto de vocês Olha isso daqui Olha, Fubá Eu não acredito Ai, vou ter que fazer o nosso sorvete até agora Olha, junto com vocês Nas beiras estão um pouco mais duras Será que não gelou direito? Vai... Ai Olha nosso sorvetinho, Fubá do céu Ninguém diz Deixa de pertinho, Fubá Agora vai ter que experimentar Ai, só um pedacinho Como que ele quer dar Espera aí Hum... Que delícia, Fubá do céu Nossa Ah, que bom Já deve estar chorando sangue Assim, ó Ai, que delícia Ai, pera aí Foi pro cérebro Ai, muito rápido Foi pro cérebro Uma delícia deliciosa O melhor sorvete de banana Que eu já fiz Gente, olha Nesse verão Você não vai passar calor mais Isso aqui não é um sorvete Isso aqui é um delírio Hum... Fubá Nunca que eu imaginava Gente, vocês precisam fazer a casa dos seis Eu quero que vocês façam E postem foto lá no feed do Instagram E me marque Que eu tô dando um coraçãozinho pra todo mundo lá Faça, Fubá do céu Nossa, os criançados vão ficar loucos Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu espero que você tenha se divertido E espero que você tenha pego uma carreta de lombriga no sorvete Que tá uma maravilha mesmo Aqui embaixo Tem pra mim, Fubá Tá lotado Escolha um vídeo pra você ver, Fubá Você vai adorar Eu tenho certeza Aqui do lado tem dois 26E Assista um dos dois E sorria bastante, Fubá Sorria sempre Porque não é porque você tem uma banana preta na sua casa Você vai passar vontade de sorvete Muito obrigado por assistir até aqui Tchau, Fubá Até o próximo vídeo